E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Louvada Hop Lager. E cá estamos nós com mais um rodinho da cervejaria Louvada, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Dessa vez, uma Hop Lager. Cerveja sem glúten. Clara, leve, refrescante e lupulada. A Louvada Hop Lager é uma cerveja para quem gosta da refrescância de uma Pilsen, mas não abre mão dos aromas cítricos e do amargor do lúpulo. Ingredientes. Água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Uma cerveja com 25 IVU e 4,8% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei desse rótulo antes. Confesso, estou extremamente curioso. Portanto, sem maiores delongas, pão pro copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 ml em um copo Lager. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor verde, traz ao fundo estilizado imagens de lúpulos e a marca louvada Hop Lager, por cima de um grande lúpulo na cor verde. A tampinha preta traz, na cor branca, o brasão da cervejaria louvada. Bom, como a gente pode ver, é uma cerveja que tem uma certa turbidez. Quase três dedos de polarim, uma boa formação de espuma. É uma espuma branca, cremosa, bolhas muito pequenininhas. Ela tem uma certa turbidez, mas eu consigo ver um belage vigoroso e afervescendo aqui no centro do copo. O aroma é impressionante. Aroma de lúpulos americanos, trazendo um pouco de cítrico, um pouco de frutas amarelas. Impressionante. Maravilhoso esse aroma. Ela é de uma coloração, caminhando para o dourado. Mas com a turbidez, ela fica quase opaca. Eu vejo com muita indefinição do outro lado. E essa turbidez é natural. A gente está falando de uma cerveja que provavelmente não foi filtrada e leva uma dose maior de lúpulos. Provavelmente, pelo aroma, ela leva também dry hop. Isso normalmente costuma trazer turbidez para a cerveja. Mas o aroma é fascinante. Saúde. Nossa. Que cerveja maravilhosa. Quem dera, tivessem mais rótulos como esse no mercado. É uma láguia. Nitidamente uma láguia. Super leve. Textura crispy. Carbonatação mediana. Coco médio. Muito sabor de lúpulo. Muito sabor de lúpulo. Final seco. Alta delicabilidade. Puxa o próximo gole. Tem amargor natural. A gente está falando de uma cerveja lúculada. Mas ela tem mais sabor do que amargor. Provavelmente lúpulos de final de figura. Notas cítricas, herbais e frutadas principalmente. Mas o cítrico e o frutado em primeiro plano. Um toque levemente ambal. Quase como um tempero. Bial de olêncio marcado aqui na parede da taça. Que é essa borra que fica aqui impressa no copo. Não sei por que eu demorei tanto tempo para provar dela. Ela realmente é maravilhosa. Iniciantes. Apesar de ser uma hoplager. Apesar de ser uma cerveja. Que teoricamente estaria no terreno comum para vocês. Ela leva uma dosagem maior de lúpulos. Então, mesmo ela não sendo tão amarga assim. Ela tem 25 IBU. Ela é mais amarga do que a maioria dos iniciantes. Está acostumada a provar. Pelo menos nas cervejas de massa. Nas cervejas de bordo ou no supermercado. Por conta disso. Quem está começando. Vai ter a sensação. De que ela tem um amargor muito intenso. E nem é tão intenso assim. Ela traz muito mais o sabor do lúpulo. Do que o amargor propriamente dito. Mas como quem está começando. Ainda não está com o paladar educado. Para cervejas lúpuladas. O amargor fica assim. Muito mais perceptível. Muito mais aparente. Para os iniciados. Hopheads. Lúpulo baníacos. É daquele jeito que a gente chama. Muito lúpulo. Muito lúpulo de sabor. Muito lúpulo de aroma. Traz um pouco de amargor. Nada exagerado. Não tem punch de uma IPA. Mas tem um amargor presente. Suave. Sim. É uma lager. Leve. Refrescante. Saborosíssima. Para acompanhar as mais diversas ocasiões. Dias quentes. Praia. Verãozão. Piscina. Churrasco. Uma cerveja que, em resumo. Foi pensada em ser uma lager. Para o dia a dia. Mas que traz aquele toque especial de lúpulo. Que a gente tanto ama. Saúde. Música. 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 Vamos lá.